Seguro de veículo, você tem. Sabe que muitas seguradoras oferecem até serviços adicionais de manutenção em casa quando você contrata. Mas será que você não está pagando por isso? O que você tem que fazer? Primeiro, comparar uma pólice que não tem essa cobertura com uma pólice que tem essa cobertura. Saber se o preço é o mesmo. Ok? O preço é o mesmo. Então vou fazer a opção por quem me dá essa cobertura que é um serviço a mais. O que você deve verificar? O seguro tem uma tabela de desconto pelo fato de você não usar. Cada vez que você não usa, você vai até atingir um teto máximo que alguma seguradora coloca 35% ou coloca 30% de desconto. Você tem que verificar se a utilização desses serviços adicionais reduz o seu desconto na bonificação do ano seguinte da contratação. Porque muitas vezes você pode precisar de um encanador um dia que a sua pinta o pio e às vezes perder 500, 600 reais num desconto. Quando um dia é de um encanador, você pode pagar entre 80 e 100 reais no mercado. A partir do momento que sai da garagem, batidas, roubos, furtos e outros incidentes podem acontecer com o seu carro. O seguro automóvel é popular porque nós damos valor a um patrimônio de forma violenta que é o carro. É difícil uma pessoa, ao adquirir um veículo, sair da loja, sair da concessionária sem o seguro. A advogada Clarissa cita um caso em que foi preciso entrar na justiça. Contratar seguros normalmente é fácil e não exige tanta burocracia. Mas para usar... Teve um caso aqui no escritório em que o nosso cliente se envolveu numa colisão de trânsito e daí deu perda total no seu veículo. Ele já estava aguardando há quatro meses. Como não tinha solução nenhuma, nós ingressamos com a ação judicial pertinente. E dentro da defesa da seguradora, ela levantou isso. Olha, em momento algum eu me neguei a pagar. Em momento algum eu me refutei dessa obrigação. Ele não esperou. Mas aí veio a manifestação judicial. Olha, não é proporcional que você deixe um consumidor segurado aguardando quatro meses. Ainda mais quando se trata de um profissional liberal e que ele necessita do veículo para exercer a sua profissão. No Brasil, há um outro tipo de seguro social, criado pelo Estado para custear o tratamento de vítimas de acidente. Ele é subsidiado por aquele valor que você paga de seguro obrigatório na renovação de documentos do seu carro. Mas atenção, você não precisa de intermediários para receber esse valor. O DPVAT é um seguro que indeniza morte, invalidez permanente e despesa hospitalar dos carros. No Brasil, isso, na verdade, é obrigatório, esse DPVAT. O que é o mais importante? Você pega o documento do carro, vai vir lá embaixo qual é a seguradora responsável pelo seu DPVAT, você liga, pega a documentação necessária para fazer a comunicação do acidente, do sinistro, junta todas as despesas que você teve e faz a comunicação. Do carro para o seguro de bicicleta, necessário para o servidor público Ney Ribeiro. Essa bicicleta hoje é que eu tenho de asfalto. A bicicleta que eu tinha para trilha, que é uma escote, me roubaram lá dentro da minha casa, furtaram ela. Quando a minha bicicleta foi furtada, foi aquele susto. Graças a Deus, acondicionado com a minha família, que eles não estavam em casa. Começar a pedalar pode até parecer fácil, mas além dos riscos do esporte, desde quedas a furtos e roubos, é preciso também investir num bom equipamento. O Ney começou a pedalar este ano. E para proteger o bem, conta para a gente, Ney, o que é que você fez? Primeiro eu coloquei a bicicleta no seguro para proteger o meu bem e também comecei a pedalar em grupo para minimizar os riscos. Essas são os dois principais motivos para poder fazer uma pedalada mais segura. Especializada em seguros de bicicletas, Valéria diz que só em Brasília, mais de 60% dos ciclistas fazem seguro das bikes. O crescimento desse mercado é fruto, infelizmente, da violência nas ruas. Mas não só isso. O esporte também ganhou forças devido à conscientização das pessoas com a própria saúde. E quanto mais adepto ao esporte, maior a vontade de ter um bom equipamento. O seguro de bike, ele veio dentro do seguro residencial. Porque já existiam coberturas para o seguro residencial. E só fizeram um adendo dessas novas coberturas, né? Da bicicleta como bem. Mas isso também já está sendo desmembrado. Porque existe um pacote dentro desse seguro. A cobertura dele é furto, roubo, translado em todo o território nacional. Como um bom ciclista, Ney alerta sobre a importância de pedir a nota fiscal na hora de comprar uma bicicleta. Mesmo porque sem nota, não tem como fazer o seguro. As bicicletas roubadas não têm nota fiscal, né? E facilita muito para o mediante vender as peças ou a própria bicicleta, sem nota. Então, se a gente criar uma cultura de comprar o equipamento com nota fiscal, vai dificultar. Existem ainda outros tipos de seguro. Alguns inusitados. Poderia setar alguns produtos, tipo voz de um locutor. Poderia o bumbum de um artista. A apresentação física de um artista. Os membros de um médico cirurgião. Porque é um acidente ou qualquer coisa, ele pode estar sem condições de dar continuidade à sua atividade profissional. O cantor norte-americano Adam Lambert é um exemplo. Ele fez um seguro das cordas vocais no valor de 100 milhões de dólares. Já o ex-jogador de futebol David Beckham protegeu as pernas. 70 milhões de dólares. E não para por aí. A cantora e atriz Jennifer Lopes fez seguro do bumbum, com cobertura de 300 milhões de dólares. E uma colega dela, a cantora Mariah Carey, estrapolou. Vai ter uma cobertura de 1 bilhão de dólares, caso haja um sinistro com as pernas dela. Este tipo de seguro de partes do corpo, tem sido procurado principalmente por artistas. Os seguros são seguros funcionais. Que é o seguro que garante, por exemplo, o risco de você não poder dar continuidade à sua vida profissional. Isso pode ocorrer. Como o próprio jogador de futebol, o atleta, né? Ele pode sofrer um acidente qualquer, físico, e não poder continuar mais na sua atividade. Então ele é indenizado, recebeu uma indenização compatível com a sua situação econômica, da sua vida profissional e, evidentemente, supra aquela necessidade básica. O repórter Justiça termina aqui. Se você está ligando agora na TV Justiça, você pode rever esse programa, que hoje falou sobre seguros, em horários alternativos durante a semana. Você também pode acessar o site da TV Justiça. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto. Bem, na próxima semana eu volto com mais um tema, que com certeza vai ser do seu interesse. Até lá! Até lá! Tchau! Tchau!